Vamos para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora das decisões sobre os juros nos Estados Unidos e no Brasil. Foi o dia de decisão, tanto do Fonk, que é o Copom, lá dos Estados Unidos, eles decidiram manter as taxas lá na banda entre 5,25% e 5,5%, foi a segunda parada deste ano. E aqui no Brasil, como era esperado e sinalizado pelo próprio Copom, corte de meio ponto na Selic para 12,75% ao ano. E nós vamos conversar agora sobre essas decisões aí com o Eduardo Velho, que é sócio-economista-chefe da JF Trust. Eduardo, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, como eu disse, mais que esperado. A dúvida é o que vem pela frente. Aqui no Brasil, Copom sinalizou mais cortes de meio ponto, vendo ainda uma política contracionista, então ele acha que ainda tem que segurar as rédeas para dar atividade, para conseguir derrubar mesmo a inflação para a meta. E a gente tem as projeções ainda rodando acima da meta. Aliás, o comunicado salientou isso. Você faz alguma previsão nesse sentido? É, o Copom, ele precificou, veio como esperado, meio ponto de queda. Também disse que vai manter o mesmo ritmo apropriado, ou seja, os juros vão cair para 12,25% em novembro e também em dezembro vai cair mais meio e assim por diante. Agora, a grande questão é que o preço do petróleo está subindo, está em nível muito alto, subiu mais de 20% em relação a julho. A taxa de câmbio do dólar, de certa forma, está meio rígida, está mais de alta de R$ 5,00 do que para R$ 4,00. E a expectativa de inflação parou de cair. Então, esses movimentos, de certa maneira, não sancionariam uma aceleração do ritmo de queda de juros para 75 pontos. Mas temos que lembrar também que 2025 vai ser uma nova meta de inflação, uma meta dinâmica. Então, ou seja, você tendo uma projeção um pouco mais flexível da inflação para frente, em dezembro você vai começar a projetar uma inflação para 2025. Então, pode ser, eventualmente, se o cenário não piorar, principalmente na parte fiscal também, o Banco Central pode até acelerar a queda de juros. Mas isso realmente depende de vários fatores, principalmente o preço do petróleo e como é que o governo vai reajustar a gasolina no Brasil. É, inclusive eles falaram da persistência de pressões globais, se referindo a commodities, embora o cupom também cite a desaceleração do crescimento da economia chinesa, o que tem muita influência, talvez não no petróleo, mas em outras commodities. Petróleo vem muito aquele corte da Arábia Saudita e também da posição da Rússia. Então, desde que houve essa decisão e manutenção da mesma oferta do petróleo, então houve essa pressão toda sobre os preços. E a gente já percebeu que a Petrobras tende a repassar, até porque o governo está contando com a receita das estatais para fechar as contas no próximo ano. É, ela vai repassar um pouco, não é 100%, não é que nem a época do Roberto Caixado Branco na presença da Petrobras, mas aparentemente é um descolamento entre o preço doméstico e o preço nacional. Mas, com certeza, mais de 20% de aumento nos últimos dois meses, podemos esperar algum aumento da gasolina. A princípio é isso. Então, de certa forma, eu vejo essas projeções de inflação de R$ 4,90 desse ano, que está no mercado, eu acho um pouquinho baixo, eu acho que vai subir um pouquinho mais, vai para mais R$ 5,10, R$ 5,20. E do ano que vem, acredito que, em função também desses ajustes de combustíveis e também da própria situação da persistência inflacionária, a gente pode ter uma inflação, possivelmente, acima de 4%, que é uma inflação mais estrutural na economia brasileira. Então, eu acho que esses pontos são os que eu acho que ainda estão, vão ser os grandes desafios para os novos diretores do Banco Central, que vão entrar também em janeiro de 2024. Agora, uma coisa que chamou a atenção, pelo menos a mim, é que o Copom, no comunicado de hoje, ele não deu muito destaque para a questão fiscal, que é sempre colocada aí com bastante explicação. Nós vamos ter a ata dessa reunião, vai ser divulgada na próxima terça, talvez eles detalhem mais, porque há uma preocupação no próprio mercado financeiro quanto às dificuldades de governo cumprir as metas do Arca Bolsa, como zerar o déficit no ano que vem. Ele vai ter que ter um reforço muito substancial de receita, não é? Olha, os números atuais de hoje estão claros. Hoje está tendo um déficit fiscal até julho bem alto, ou seja, a economia na parte fiscal está com muita expansão de gastos ainda. E a arrecadação caindo. A arrecadação caindo e, aparentemente, todas essas previsões de arrecadação, de tributação entre fundos, offshore, loteria, são coisas, assim, muito ainda que eu vejo um pouco subestimadas, superestimadas, na verdade. E é uma coxa de retalhos, né? Você tem que juntar tudo isso para ver o que dá. Você esperar que o investidor fique só olhando, tributando, ele vai mudar para outro mercado, ele vai fazer um planejamento fiscal. Então, na verdade, a base de tributação também vai ser menor. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Não acredito nesse cumprimento desse déficit desse ano, que já acho que vai ser mais de 1% do PIB. E ano que vem também. Eu acho muito difícil esse equilíbrio da meta fiscal. Eu acho muito difícil. E pode influenciar o cupom? Eu acho que o cupom, ele está nessa linha que não vai cumprir implicitamente, ele está mantendo o ritmo de queda. Agora, existe uma questão aí que é a questão da meta flexível, a meta dinâmica de 2025. Ele pode, por exemplo, os novos diretores, o novo colegiado do Banco Central, eles podem, olha, eu posso ter uma inflação um pouquinho mais ao 2025, mas depois eu vou cumprir. Então, eles podem querer antecipar o ritmo de queda, acelerando. Mas o custo é o seguinte, você pode até cair o juros no curto prazo, mas a curva longa de juros tende a subir. Ou seja, vai ter sempre uma incerteza em relação com a trajetória da inflação. É, lembrando que o governo vai ter de indicar novos diretores do Banco Central na medida em que vai vencer no mandato dos que estão lá, ou pode haver até outros afastamentos. O do presidente do Banco Central é só no começo de 2025. Agora, mesmo que haja quatro indicações do atual governo que defende o corte mais acentuado dos juros, eles ainda não formariam maioria, né? E tem uma questão de responsabilidade também, porque o mercado com comportamento adverso atrapalha muito o andamento da economia. A gente coloca, por exemplo, o dólar mais alto no cálculo da inflação, a instabilidade toda que se tem na curva de juros pode encarecer o crédito. Então, independentemente de Selic, o mercado pode continuar rodando com um nível mais alto de juros, né? É, você pode, se fizer uma política errada, uma política, digamos assim, que reduza a credibilidade do Banco Central, tentando antecipar rapidamente a queda de juros, você pode aumentar o risco dos bancos ofertarem crédito, ou seja, ele aumenta, na verdade, o custo do crédito para a economia, em termos de risco, a carteira fica mais com maior inadimplência, você tende a aumentar uma demanda maior do dólar também, e também depende do preço do preço do petróleo, que aparentemente essa política de prolongamento de corte de produção, não vejo queda do preço do petróleo por enquanto, quer dizer, então a sinalização está clara, eu acho que a variável já ir mais para alta dos preços, na margem, não tão alta, mas assim, mais direção de alta do que de baixa. E também a parte fiscal também, agora os dados de outubro, novembro e dezembro, principalmente, é pressão maior do déficit, que eu acho. Agora, e quanto à decisão nos Estados Unidos, o quanto que pode interferir na política de juros aqui no Brasil? O que mexe com o humor do mercado financeiro, aliás, não só do Brasil, do mundo todo, não é? Porque tem aquele fluxo de recursos para os Estados Unidos, títulos americanos, dependendo do nível de juros, o risco zero que é considerado, como é que você vê a influência? Se você tem um prolongamento maior de uma taxa de juros americana, que está na faixa de 5,25% ao ano, com 5,5% ao ano, até mais do ano que vem, isso é um ruim para a Bolsa americana e, consequentemente, para as Bolsas mundiais. Você tem um cenário aí um pouco menos favorável, digamos assim, um pouco mais desfavorável. E também tem que ver o seguinte, se você tem um juros realmente que tem que permanecer por mais tempo mais elevado, as treas, os juros das treas, os juros dos títulos norte-americanos permanecem mais elevados por mais tempo e, de certa maneira, limitam também um pouco a queda dos juros no Brasil. Ou seja, é porque você disputa a atração de capitais externos com outros países, inclusive os Estados Unidos. Então, aparentemente, é um sinal um pouco negativo na margem para a economia emergente, o prolongamento dos juros americanos no nível de 5,5% ao ano. Inclusive, não podemos descartar ainda um novo aumento de juros em novembro, que seria ruim para a Bolsa, tanto brasileira também, como também para aumentar o dólar lá fora e aqui também. Mais pressão em relação ao câmbio. E eles não descartaram esse aumento e o FED está sinalizando um corte menor dos juros no ano que vem. Que a retomada de um ciclo de baixa dos juros seria só no próximo ano, mas possivelmente menor do que o mercado previa. A inflação americana está na faixa de 3% a 4% ao ano, colocando aqueles indicadores de índice cheio, índice de núcleo. E a meta é 2%. Ou seja, praticamente metade ainda tem que ser cumprido, ainda, essa queda da inflação. Então, certamente, o mais certo é manter os juros por mais tempo. O FED não quer aumentar os juros, o Federal Reserve, mas, com certeza, o juros vai permanecer por mais tempo. Isso é ruim para emergentes, ou seja, para a economia emergente, como o Brasil, como a Rússia, a África do Sul, a Argentina. Então, me parece que é um sinal ainda, com balanço de riscos ainda, tem que ser bem monitorado pelo Banco Central. E eu acho que o Banco Central brasileiro está muito certo. manteve o mesmo ritmo de queda de juros, está prudente no comunicado, ressaltou esse problema da inflação mundial ainda. A teada econômica ainda está um pouquinho forte, mas por causa do primeiro semestre, mas ela está em queda, na verdade, aqui no Brasil. Ela vai desacelerar um pouco mais. Então, existem pontos ainda que vão ter que ser bem monitorados para sancionar um movimento melhor, por exemplo, de valorização do real. Perfeito. Eu agradeço muito a participação do Eduardo Velho, que é sócio e economista-chefe da JF Trust. Muito obrigada, Eduardo. Boa noite, Denise. Com vocês.